Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do pré-ENEM na cor magenta, um casaco preto e uso óculos. Então hoje a gente vai seguir na nossa temática de eletromagnetismo, que a gente iniciou na nossa última aula. E também a gente vai seguir com o tema de eletrostática, onde as cargas a gente trata, a eletricidade, como cargas paradas. Então cargas estáticas. E para continuar, falando um pouco sobre isso, hoje a gente vai falar sobre força, mais uma vez, mais um tipo. Só que agora força elétrica. A gente já falou de vários tipos, mas hoje para nós o que é bem importante é entender como que funcionam as interações elétricas. Então, essas forças. Então, a gente já falou na última aula sobre uma experiência que é possível a gente fazer em casa. Hoje não é possível a gente fazer aqui no estúdio novamente por conta da umidade. Ela só vai funcionar quando o tempo estiver bem seco. A gente pode friccionar, então, um balão na nossa cabeça, como a gente tem ali na imagem. E logo que a gente já começa a afastar esse balão, ele pode até começar a puxar os nossos cabelos, quem tem cabelos compridos. Com o cabelo curto, ele pode até eletrizar, mas ele não vai ser tão visível ele puxar quando o cabelo é curtinho. E se a gente pegar esse balão eletrizado, depois que a gente friccionou no cabelo e chegar próximo de algumas folhinhas de papel picadas, pequenininhas, a gente vai notar, então, um certo fenômeno, que essas folhinhas podem grudar nesse balão. Lembrando que essa aqui é só uma experiência que a gente está falando. Ela pode ser feita de várias outras formas. Então, a gente já viu os processos de eletrização na última aula, que explicam, de certa forma, essa experiência. Mas como a gente pode explicar, de uma forma mais específica, o que está acontecendo nessa experiência? É isso que a gente vai ver hoje. Bom, para iniciar, então, a gente vai retomar a eletrização por indução, que foi a última que a gente falou na última aula, mas acabou ficando muito rápido, então, a gente vai retomar para entender o que está acontecendo. Então, aqui no exemplo, a gente tem duas esferas metálicas encostadas uma na outra. Essa haste aqui é isolada. O que quer dizer, gente, que esse material é metálico e provavelmente esse material aqui pode ser plástico, pode ser borracha, algum material isolante. Aqui elas estão em contato, a esfera A com a esfera B. Agora, se a gente chegar com um bastão, pode ser até um balão, como a gente tinha ali no outro exemplo. Chegar com esse bastão, que já está carregado negativamente, próximo desses dois corpos que estão neutros, o que vai acontecer? Ele continua neutro, mas vai haver uma separação entre as cargas. O lado, então, como eu tenho um bastão negativo, as cargas positivas vão tender a querer ficar próximas do negativo, porque cargas opostas se atraem. E as cargas negativas vão querer se afastar ao máximo que elas conseguem desse bastão que é negativo também. Então, acontece essa separação aqui. Vejam que daí o bastão A ficou mais positivo e o B negativo. E aí, se a gente pegar e separar os dois, o que acontece? Agora sim a gente conseguiu eletrizar os dois. Antes aqui a gente tinha um corpo neutro, apenas com uma polarização de cargas, uma separação. Agora não mais, porque a gente conseguiu separar esses dois materiais. Então, aqui esse ficou positivo e esse ficou negativo. E se a gente afastar aquele bastão, vai acontecer isso aqui. A gente consegue, então, ver que o corpo A ficou positivo e o corpo B negativo. Isso, então, é eletrizar por indução, quando não há contato, como acontece, então, na eletrização por atrito e contato. A gente já viu melhor na última aula, certo? Bom, então, para praticar rapidinho esses conceitos, eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2020, uma questão teórica, conceitual sobre esse assunto, onde a gente tem um gato, ele está chegando próximo aqui das pernas do seu dono e ele acaba se esfregando aqui nos pés e depois ele sai andando com os pelos todos arrepiados. E aí ele pensa assim, eu odeio eletricidade estática. Porque a mesma coisa que acontece, então, com a lã, um material de lã, uma blusa de lã, quando a gente acaba friccionando ela, acontece com o gato também. A mesma coisa acontece com o cabelo, quando a gente esfrega um material não isolante. em materiais assim, com pelo, cabelo. Então, por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Primeira opção, troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. Então, cuidado, pessoal. Aqui, quando a gente está falando em eletrostática, lembrem, a única coisa que a gente consegue movimentar são elétrons. Então, átomos inteiros, a gente não consegue fazer essa troca. Diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Então, falou em prótons. Então, não é a nossa opção certa. Letra C. Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Pode ser, talvez. Vamos ver a letra D. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Pode ser essa daqui também. Letra E. Repulsão entre as partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Não acontece repulsão aqui. Porque é como se, então, o pelo do gato tivesse perdido ou ganhado elétrons. E isso faz com que aconteça uma atração. Porque o outro corpo, ele também vai estar com a carga ou o oposto. Então, não vai acontecer repulsão. Porque daí teria que ser as duas cargas iguais. Então, a gente ficou em dúvida entre essas duas aqui. Mas, então, a nossa resposta correta é a letra D. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos dos gatos. Ela está mais específica. Ela está falando em elétrons. Aqui fala criação de novas partículas. Como assim? Essa aqui eu coloquei um pouco para a gente pensar. Deixei ela, talvez, como opção correta. Mas a gente não consegue criar novas partículas. A gente só consegue, lembrando na eletrostática, movimentar elétrons. Ceder ou receber elétrons. Bom, então, um princípio importante sobre essa questão das cargas elétricas é que elas não podem ser criadas, como a gente falou, a recém, ou destruídas. Logo, em qualquer fenômeno ou reação, o número total de prótons e de elétrons se mantém constante. Então, quando a gente está falando em sistemas isolados, isso é bem importante. Então, quando o sistema é isolado, a carga elétrica total é constante. Então, Q, que a gente viu que é carga, inicial igual a Q final. Bom, agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Coulomb. Mas, primeiro, quem foi Coulomb? Então, Charles Augustin de Coulomb. Ele nasceu em 1736, viveu até 1806. Ele foi um engenheiro e físico francês. Ele teve trabalhos relacionados à eletricidade e ao magnetismo. A lei da força que atua entre duas cargas elétricas recebe o seu nome, lei de Coulomb, porque foi ele o primeiro, então, que trouxe essa lei. E a unidade de Coulomb é uma homenagem para ele, de carga elétrica que a gente já viu na última aula. Bom, então, agora, a lei de Coulomb. Se a gente tem, então, por exemplo, uma carga negativa Q1, e a gente coloca junto com ela uma carga também negativa Q2, próxima dela, o que vai acontecer aqui? Uma interação entre as duas. Tem uma distância entre essas duas cargas e aí acontece a interação que a gente já falou na última aula. Se a gente tem sinais iguais, então, elas se repelem. E aí, a força, é justamente essa interação que acontece, a força, ela é direcionada para fora, porque os dois querem se afastar. Mais especificamente, essas forças, que aqui eu só coloquei F1 e F2, a gente pode dizer que esta carga aqui está recebendo uma força que é feita da carga 2 sobre a carga 1. Então, essa força aqui não é uma força que essa carga está gerando, é uma força que esta carga aqui está gerando sobre essa. por isso que é F2 sobre 1, é F2, 1. E aqui acontece a mesma coisa. A gente tem a força que a gente está gerando, que aparece desse lado, ela não é de 2, ela é a força que a carga 1 faz na carga 2, por isso que é F1, 2. Então, não se confundam. Apesar de a gente colocar o símbolo da força aqui, nas cargas, elas são geradas pela outra. a interação entre as duas. E aí, a partir disso, a gente pode anunciar a lei de Coulomb. A gente tem todos os itens aqui necessários para falar sobre ela. Então, força é igual a K. O que é esse K aqui? É a constante de Coulomb. Então, é o valor fixo. Esse tipo de valor fixo aqui não é tão importante da gente decorar, nem saber na cabeça. Alguns são importantes, mas esse aqui não é tanto. ele acaba não aparecendo tanto no Enem, o valor específico, mas, quando aparece, eles colocam o valor para facilitar para a gente. Então, multiplicado pelo Q1, carga 1, pela carga 2. E aqui é importante, a gente tem módulo. Essas barras aqui a gente chama de módulo. E isso quer dizer que independe se eu tenho um valor negativo, se eu tenho um valor positivo, vai ser sempre positivo. Então, se é negativo Q1 e Q2, como está acontecendo aqui, na verdade, quando eu coloco na lei de Coulomb, eu vou calcular um módulo. Então, para calcular um módulo, eu tenho que, ao invés de usar negativo, eu uso positivo. E aqui embaixo, dividido pela distância ao quadrado, entre as cargas. Aqui, se a gente tem, então, positivas, a gente coloca, fica praticamente igual, negativa, porque elas também se repelem. E aí, quando eu tenho uma positiva e uma negativa, elas vão estar, então, se atraindo. Então, a força que a carga 2 faz na 1 e a força que a carga 1 faz na 2. Agora, a gente vai visualizar rapidinho aqui num simulador como que seria, então, essa lei de Coulomb aplicada, para a gente conseguir visualizar melhor o que acontece. bom, então, aqui, nesse simulador, a gente tem duas opções, na escala atômica ou na escala real, a gente vai botar na escala atômica. Então, aqui a gente tem dois bonequinhos, e aí a gente pode alterar o valor da carga aqui entre eles. A gente fazendo essa alteração aqui, vejam que se eu mexer, aqui eu consigo mexer na carga 1, o valor da carga 1. eu vou mexer só nela, vou diminuir um pouco. Vejam o que acontece com a flechinha aqui em cima dos dois. Vejam que elas continuaram iguais. Então, não importa, gente, se eu tenho uma carga maior ou menor. digamos que aqui, minha carga 2, ela está valendo nesse momento 7E, que é uma unidade que usa aqui. E a carga 1, ela está valendo, vamos colocar, menos 8E. Lembrando que o sinal é só uma indicação de direção, se é para a direita ou esquerda. Então, tecnicamente, a carga 1, ela é mais forte que é a carga 2, porque ela vale 8 e a 2 está valendo 7. Mas vejam o que acontece com as forças aqui em cima. Elas continuam sendo iguais. Mesmo que eu tenha a carga 1 maior que a carga 2 ou vice-versa, as forças, elas são iguais. Não importa, se eu tenho uma mais forte e uma mais fraca. E outra coisa, a distância. Aqui também a gente consegue mexer na distância entre os dois. Se a gente mexer na distância, acontece a mesma coisa. Então, o que importa para a gente aqui é lembrar que quando a gente olha para essa relação aqui da lei de Coulomb, ela está valendo então para os dois casos. A lei de Coulomb, ela vale tanto se eu for calcular a força que 2 faz sobre 1, tanto a força que 1 faz sobre 2 porque elas são iguais. A única coisa que muda aqui é o sentido. Elas são idênticas. A única coisa que muda é o sentido. Vejam que aqui também está mudando o sentido. Então, ela sempre vai mudar o sentido. Claro que pode acontecer de acontecer um caso que a gente tem mais de uma carga. Pode ter também. Mas esse aqui é o caso mais comum e que a gente usa. A gente acaba não complicando tanto no Enem e muitas vezes o que importa para a gente no Enem são os conceitos. E vejam que isso é um conceito importante que a gente falou. Pode parecer que por a gente ter uma carga maior em 2 que ela vai ser maior que essa flechinha aqui da força vai ser maior. Mas não. Elas são iguais. Não importa o valor da carga e não importa a distância também. esse valor do K só para ressaltar ele é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton por metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. só para deixar claro. Então aqui a gente já viu todos os outros temas. Bom, mas com o que a lei de Coulomb é parecida? Uma coisa que a gente já viu na nossa aula 6 de Física. A lei da gravitação universal. Elas são bem parecidas. Vejam que quando a gente coloca uma do lado da outra a gente consegue observar algumas semelhanças. A gente tem o que? a distância ao quadrado aqui embaixo. A gente tem o que? Duas constantes. Aqui é a constante da gravitação universal e aqui é a constante de Coulomb. Aqui a gente tem a massa de um objeto e a massa de outro objeto. Aqui a gente tem uma carga e outra carga. Então elas são bem parecidas. Então vejam que o conhecimento muitas vezes ele se aprimora, ele não é feito do zero. Então com certeza o Coulomb se inspirou na lei da gravitação universal para escrever a lei que hoje recebe o nome dele de Coulomb. A gente viu também na nossa aula 2 de Física os prefixos mais utilizados. E aí eu deixei específico aqui marcadinho de vermelho os prefixos. A gente falou do quilo, do centi e do milho. Mas quando a gente está falando em eletricidade é mais comum principalmente em eletrostática onde as coisas são muito pequenas. A gente está falando de cargas. A gente usa mais o centi o micro que é essa letra grega aqui mi esse é o nome dela o nano que é um N normal e o pico um P. Aqui a gente tem a notação científica desses valores. centi 10 elevado a menos 2 micro 10 elevado a menos 6 nano 10 elevado a menos 2 e pico na menos 9 desculpa e pico 10 elevado a menos 12. E claro gente quando são valores assim não tão comuns o Enem ele costuma apresentar esses valores para vocês. Porque o que é mais comum são justamente aquelas que eu falei antes. o quilo sente essa vocês tem que saber. Mas o micro nano e o pico muitas vezes ele vai apresentar para vocês quanto que vale para vocês conseguirem fazer os cálculos. Então agora que a gente já viu aquela questão das forças da lei de Coulomb e a interação a gente já consegue explicar um pouco melhor essa experiência. O que está acontecendo aqui? Vejam aqui a gente já tem uma indicação aqui algumas flechinhas para cima e se indica que há uma certa atração entre o balão e os papeizinhos. O que é isso? São justamente as forças vejam que aqui só está desenhada a força do papel mas a gente pode ter a força que vem de cima para baixo que é igual a essa de mesma intensidade. Só que como o papel é menor e a gente está segurando o balão o papel que vai grudar no balão. mas aqui então é o que? Uma interação entre forças elétricas. Então a gente já consegue agora explicar um pouco melhor. Bom agora a gente pode fazer resolver uma questão mais prática sobre a lei de Coulomb ela acaba não aparecendo tanto assim desse formato no Enem certo? Mas é sempre importante a gente praticar porque ela ajuda a resolver outras questões. a forma como a gente resolve ela e como ela está apresentada pode nos auxiliar. Então a gente vai resolver aqui no quadro essa questão. Então o que está falando ali? Duas cargas pontuais de um vejam que já apareceu uma unidade de medida diferente o nosso prefixo diferente que é o micro. Então a gente vai anotar duas cargas pontuais e ali fala o valor das cargas. vamos anotar já para ficar mais fácil. Q1 vamos chamar de Q1 a primeira. Então 1 micro coulomb essa é a primeira. Já a segunda eu vou chamar de Q2 que é 3 micro coulomb aí fala ali na questão estão separados por uma distância de 3 centímetros no vácuo e ali já apareceu o valor da constante. Vejam que como ele é um valor mais complexo já costuma aparecer. Então distância vamos anotar a distância entre as duas. São 3 centímetros. E ali o K que a gente já sabe é um valor tabelado a gente não precisa se preocupar com ele. qual a intensidade da força elétrica entre essas duas cargas elétricas? Então obviamente agora a gente vai fazer a conta da lei de Coulomb a aplicação. Então a lei de Coulomb é F força é a força de interação entre essas duas K multiplicado por Q1 módulo multiplicado por Q2 que também é módulo. Tudo isso é dividido pela distância ao quadrado. Vejam que aqui a gente tem micro, micro, centímetro então a gente não pode usar isso aqui elas estão diferentes se elas estivessem iguais mesmo assim a gente não ia conseguir usar por um problema muito simples que é esse ao quadrado aqui. Então a gente precisa transformar isso aqui para ficar somente coulomb e para ficar somente metro e aí o exercício aqui não apresenta mas geralmente se apresenta a gente vai ter um multiplicado por micro vezes 10 elevado na menos 6 este é o valor do micro e aqui é igual a gente vai botar vezes 10 na menos 6 coulombs já o centímetro o valor é diferente que a gente já viu é vezes 10 dá menos 2 e aqui é metros então ficou esse valor aqui agora a gente pode colocar esses valores aqui nessa nessa relação a gente tem que usar esses daqui os últimos que a gente transformou então vai ficar como vamos colocar o 9 ali primeiro 9 ele já está nas unidades padrão então a gente não precisa mexer nele 9 vezes 10 elevado na 9 multiplicado então Q1 vejam que aqui as nossas cargas as duas são positivas se elas fossem negativas a gente ia ignorar o sinal vai ficar 1 vezes 10 elevado na menos 6 aqui e a outra carga é 3 3 vezes 10 elevado na menos 6 também dividido a distância é quanto é 3 vezes 10 elevado na menos 2 e ao quadrado a gente não pode esquecer o ao quadrado aqui e esses dois valores aqui o 3 ele vai ao quadrado e o 10 também o 10 não desculpa esse expoente vai ao quadrado também ele indo ao quadrado na verdade a gente multiplica é uma multiplicação bom então já vamos resolver essa parte aqui de cima para ficar um pouco mais limpo só vou pegar uma outra caneta aqui para ficar mais claro quando a gente tem uma multiplicação e esses expoentes aqui a gente vai multiplicar esses valores aqui 9 vezes 1 vezes 3 na verdade eu vou deixar assim 9 vezes 3 eu não vou realizar essa multiplicação agora vocês já vão entender por que porque 1 aqui vai dar a mesma coisa então 9 vezes 3 agora eu tenho 10 aqui o que eu faço com esses expoentes multiplicação de expoentes a gente soma a gente já falou isso lá nas nossas primeiras aulas então se a gente soma a gente vai ter o que 9 menos 12 eu tenho 9 menos 6 menos 6 vai dar menos 12 menos 12 9 menos 12 aqui eu acabei misturando as canetas ficou diferente vamos resolver essa daqui de baixo então agora 3 elevado ao quadrado é quanto? 9 e 10 aqui agora quando a gente tem uma potência aqui a gente multiplica então vai ficar quanto? menos 4 9 multiplicado por 10 elevado a menos 4 o que acontece aqui então por isso que eu deixei o 9 porque aqui a gente vai cortar e cortar e aí sobrou só o 3 3 multiplicado então por 10 e agora a gente resolve essa daqui que tinha sobrado 9 menos 12 vai dar quanto? menos 3 e agora dividido por 1 porque aqui cortou mas na verdade sobrou 1 aqui que a gente não consegue ver e aí fica 1 vezes 10 elevado a menos 4 agora a gente tem a divisão aqui quando a gente tem a divisão os nossos expoentes a gente diminui então vai ficar quanto? 3 multiplicado por 10 e agora a gente faz menos 3 menos menos 4 tem que tomar cuidado aqui menos com menos vai dar mais então fica 3 vezes 10 isso aqui vai dar um mais menos 3 mais 4 deu quanto? 1 aqui a gente já chegou no resultado mas a gente pode arrumar tirar esse valor aqui para a gente tirar esse valor o que a gente faz? a gente anda com essa vírgula para a direita porque quando a gente tem um expoente positivo quer dizer que esse número ele é maior então a vírgula que está aqui ela vai andar para a direita certo pessoal? esse é o nosso exercício de hoje espero vocês nas próximas aulas e partiu passar Tchau 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 Tchau